Olá, eu sou Ed Galileu, professor de escultura, e essa é a 13ª aula da oficina de modelagem clay oferecida pela unidade de gestão de cultura. Vamos dar andamento aqui a nossa peça. A gente está na fase final, acredito que esse seja o último vídeo da modelagem dessa peça. Então, hoje a gente vai fazer só o pé dela. No último vídeo eu mostrei para vocês sobre o pé, que eu falei que ia ficar muito difícil de modelar aqui embaixo, daquele jeito que estava ali na base. Então, eu tirei ela, tirei os pés dela e vou modelar na mão, porque aí fica mais fácil, depois eu só encaixo aqui. Tenho que ver exatamente onde vai aqui, e aí eu encaixo aqui para a gente dar andamento, e aí depois é só refinamento da peça mesmo. Então, vamos lá. Eu vou começar modelando, fazendo um dos pés, coloco ali em time-lapse para ir rapidinho, só para vocês verem o processo, mas não foge muito daquilo que a gente já fez antes. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 Mas assim, eu não vou precisar mais esculpir, eu não vou mais precisar tirar ou colocar massa, é só alisar mesmo. Isso aqui eu posso fazer antes de colocar na peça e posso fazer depois, tá? Que não é uma coisa que, por exemplo, uma parte que tiver difícil para acessar, para fazer o alisamento, também significa que ela não vai estar muito visível. Então, isso não precisa detalhar muito. Aí vai do nível de detalhes que você quer para a sua peça, né? Eu, no caso, eu vou fazer esse alisamento aqui antes de colocar na peça. Mas eu vou mostrar para vocês já como que a gente vai colocar essa parte na peça. Eu preciso fazer com que esses dois pezinhos aqui, eu mostrei fazendo um, mas eu já fiz dois, tá? Eu coloquei eles até para comparar, para ver se eles estão do mesmo tamanho, na mesma altura, certinho, para não dar diferença, né? Porque senão vai ficar um pé diferente do outro. E agora, eu preciso colocar eles aqui na minha peça. Eu coloquei aqui um suporte só para segurar ela para não afundar muito na haste. E eu preciso colocar ele. Então, vamos lá. Vou tirar ele aqui. Aqui embaixo eu dei uma alisada já, né? Para ficar legal, para preparar ele. E agora eu tenho que colocar essas peças. Mas eu não posso simplesmente colocar em qualquer lugar aqui, né? Tipo, ó, fazer o Nidune T e colocar ele em algum lugar. Eu preciso medir isso para colocar. E como que eu vou fazer essa medição? Mais uma vez, usando o Modelsheet. O que eu tenho aqui, ó? Esse Modelsheet de frente, eu tenho aqui, vamos supor, a linha central, tá? Que é aqui. E aí, eu tenho os pés. O que eu posso fazer? Eu posso tanto medir aqui com o paquímetro e ver a distância daqui para cá e daqui para cá. Como eu posso pegar, achar o centro, né? Faço um xzinho ali no centro. E faço a medida para um lado e para o outro. A mesma coisa nela de lado, tá? Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que essa daqui é a linha central. Ou seja, ela fica no centro da peça, tá? E nem sempre o centro da peça é o centro daqui de baixo. Porque, vamos supor, que o cabelo dela, ela passa um pouquinho. Então, por isso, o centro é um pouquinho para lá. Mas aí, eu vou achar essa medida, fazer uma marcação ali embaixo, para eu achar o lugar onde eu tenho que colocar essas pernas, para ficar desse jeito, tá? Bom, fiz essa comparação aqui, seguindo o Mothersheet, e achei essas duas medidas aqui, né? Tá vendo? Tem um xzinho aqui e um aqui, que são os lugares onde eu vou colocar esses pés. Agora, é só eu chegar com um pé e colocar aqui, exatamente nessa marcação. Venho com o outro pé e coloco aqui, tá? Os pés estão no lugar. Tá? Vou ajeitar aqui. E eles estão no lugar que deveriam estar. Agora, o que eu preciso é fazer a fusão, né? Do mesmo jeito que eu fiz com os braços dela. Então, vou fazer a fusão dos pés, agora. Uma coisa legal de fazer, antes de fazer a fusão, é colocar ela na base. Porque a base mantém ela com uma posição que faz com que ela fique equilibrada, né? Do jeito que eu coloquei o pé ali, se eu fosse fazer uma fusão ali, pode ser que ela ficasse tombada para trás ou para frente. E como essa é uma peça que ela tem uma base bem pequena, eu preciso garantir que ela fique retinha, para ela poder ficar em pé, quando eu deixar ela, assim, ou quando ela estiver pronta, né? Em resina, sem essa haste, para segurar ela, tá? Então, a gente vai fazer, colocando ela aqui agora, eu dou uma apertadinha até para afundir um pouquinho mais. E aí, eu posso tirar e aí fazer a fusão desses pés aqui. Eu falei sobre isso dela ter uma base curta, mas assim, eu posso depois fazer uma base para ela mesmo, assim, onde o pé dela fique grudado, tá? Porque ela é bem curtinha mesmo, ela não tem muita estabilidade, se ela for ficar desse jeito. Mas é uma opção. Isso aí, depois que eu fizer, que eu terminar esse pé, eu fundir ele, eu coloco ele em pé para ver se ela vai ficar equilibrada. E aí, eu vejo se compensa fazer uma base para ela ou não. Bom, para fazer a fusão, como eu mostrei lá, para fazer com o braço dela, eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Eu vou esquentar um pouquinho com o maçarico aqui, as duas peças, para que quando eu colocar eles e encostar aqui, eles grudem de maneira melhor, tá? Para depois eu fazer o acabamento ali, que é colocando um pouquinho mais de massa, né? Vamos lá, só para ele grudar legal aqui. Garantir que fique alinhado, né? Esses pés aqui. Vou até colocar aqui em pé um pouquinho, para ver se ele está equilibrado, né? Se a peça está equilibrada com essa posição aqui. Pronto. Está equilibrada. Vou colocar aqui. Agora eu vou fazer a fusão, né? Dessas perninhas aqui, usando um pouquinho de massa aqui em volta dela. E uma ferramentinha aqui para ir dando acabamento, tá? Bom, terminei de fazer a fusão das pernas na peça, né? Aqui. Para ficar como se fosse uma coisa só. Coloquei ali, já está reguladinho certinho para ela ficar de maneira equilibrada, né? E a gente pode dizer que a gente terminou a fase de detalhamento da peça, né? Detalhamento é isso. A gente conseguir fazer com que as formas fiquem do jeito que a gente quer, né? Igual o model sheet, tá? Tudo no lugar ali. Agora é a última fase, tá? Da modelagem, que é a fase de refinamento, tá? O que seria o refinamento? É a gente pegar as pequenas imperfeições e ir tirando, tá? Como que a gente faz isso? A gente faz isso através de um alisamento. Eu vou explicar para vocês por que eu não fechei ainda esse buraco que tem aqui embaixo, que é onde eu coloco ela na haste, ali, né? Porque essa é uma fase que demanda de bastante tempo e bastante delicadeza. Para eu ficar fazendo isso com ela na mão, não enrola, não fica legal. Por quê? Primeiro, que eu vou cansar. Essa aqui é uma peça que está pesada, tá? Segundo, se eu faço um alisamento em uma parte, depois eu vou segurar ela ali, vai ficar todas as marcas ali da minha mão, das minhas digitais vão ficar na peça, né? Então, não é isso que eu quero. Então, eu vou precisar fazer isso aí lá, tá? Só a parte de baixo que não dá para eu fazer lá. Porque quando eu coloco ali, fica difícil para eu trabalhar embaixo, ali tem um espaço pequeno. Então, essa parte de baixo eu vou fazer na mão. Como que a gente faz essa fase do alisamento? Dá para a gente fazer, tipo, o máximo que a gente conseguir com as mãos mesmo, né? Alisando ali e até com ferramentas. Eu uso essas ferramentas de silicone aqui, tá? Porque elas são molinhas. Então, dá para a gente fazer uma coisa bem delicada ali, alisando e tal. Mas a melhor maneira de a gente alisar é com os dedos, tá? Se tem algumas áreas que é difícil a gente colocar ali, por causa do tamanho, a gente não consegue alisar com o dedo. Aí sim a gente entra com a ferramenta, mas com muita delicadeza que é para não danificar. Depois que a gente fez isso, o máximo que a gente conseguiu alisando com os dedos, a gente vai usar um solvente. É, hoje em dia tem um solvente próprio para trabalhar com clay, chamado de limonene. Ele é um solvente à base de frutas cítricas. Então, ele não tem um cheiro muito forte, né? Como antigamente o pessoal que trabalhava com esse aqui trabalhava com tiner, né? Aí você imagina, tipo, ficar trabalhando com tiner um tempão ali, alisando a peça. Aí é ruim pra caramba, né? Então, o dedo e limonene, ele ajuda nesse quesito, tá? Eu vou molhar o pincel no solvente aqui, no dedo e limonene. E vou começar a passar ele na peça, tá? Ele faz praticamente a mesma coisa que faz o maçarico, que é deixar mais mole, né? A massa. Então, tipo, aquelas pequenas imperfeições que tem ali na massa, a gente tira passando ele. Porque ele dá uma amolecida, né? Dá uma derretida e faz uma fusão ali, né? Dessas partes pequenas ali, aqueles pequenos buraquinhos ali e tal. A gente percebe que o pincel começa a ficar cheio de uma coisa que parece lama, né? Seria uma coisa parecida com isso. Uma coisa, se você estivesse trabalhando com argila e você fizesse isso com água, enquanto a argila não tá totalmente seca, ia ter basicamente o mesmo efeito, né? Como é uma massa à base de óleo, a gente precisa do solvente pra fazer isso daí. Então, na mão, eu vou fazer essa parte de baixo, né? Vou passar aqui embaixo do pé, nas laterais, onde eu consigo aqui, pra tentar dar o máximo de alisamento que eu conseguir, tá? Uma das coisas também que às vezes eu faço, dependendo do jeito que tá, alguma partezinha aqui, aqui tem um buraquinho bem ruimzinho. Eu coloco um pouquinho de solvente, né? Passo ali e aí venho com o maçarico também fazendo isso, né? Ele ajuda ali o solvente que ele aquece mais, ele derrete um pouquinho mais ali, ele tampa um buraquinho, no caso, se eu estiver precisando fazer isso. Mas é isso. Aqui não tem muito o que eu mostrar, é passar o solvente tentando alisar. Se eu passei ali bastante solvente e vejo que não alisou, eu tenho que vir com uma ferramentinha ali de silicone, tentando alisar ao máximo pra deixar ela o mais liso possível, né? Isso vai de acordo com o que você quer pra sua peça, né? Mas é isso. Aí é só passar solvente, passar o maçarico quando for necessário, e aí eu dou minha peça por acabada, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a peça finalizada, não é uma coisa que dá pra ver muito até pelo vídeo aqui, né? Mas assim, eu já posso falar que aí a peça já vai tá acabada, já vai tá totalmente alisada, pronta pra tirar o molde, ou seja lá o que eu vou fazer com ela, tá? E aí a gente continua as aulas aí. É isso, até a próxima.